de boa, estamos de volta para Skyrim SE, dessa vez vamos fazer essa caverna está na pedra Guldum, é bem interessante, apesar que só tem 2 gigantes mas sabe como é, gigante no inicio do game, possivelmente a minha Fallon que vai ter que resolver o rolê, mais como é um vídeo de exploração então não tem problema, vamos fazer um teste, só para ver quanto está dando se não, vou ter que ir lá, dar um upgrade, nessa adaga ai que vai ficar doido, o bicho é nível 32 arrancou ai, vai uns 15%, mais ou menos, bem fraco ainda mais, o interessante do Sneak, que eu estou me afastando e a barra, eles estão procurando, mais a barra de procura também além de sumir mais rápido, eles perdem o foco dos inimigos e fica mais difícil de te enxergar, isso é bem interessante por isso que eu gosto dessa build, e muitas coisas facilita ai minha Fallon, saiu para o pau, agora vou entrar no combate possivelmente não vou dar tanto dano, mais vai dar uma ajuda problema que tem 2 gigantes, 1 ela aguenta tranquilo, mais o problema é 2 2 dá uma porrada, que a barra dela já começa a descer muito mais rápido vamos, só não cai não, ai caralho, não estou acertando não nossa, nossa, o bicho está meio que, ele caiu assim, ele bugou na o interessante do gigante, que eles dão bastante ouro, isso é bem legal também o bicho bugou no chão, do jeito que ele cai ali, ele cai meio para frente vamos batendo aqui, o gigante, só você não tomar porrada dele se você tomar, você já era, padrão né já acabou praticamente, não vai ter nada, de inimigo lá dentro da caverna protegendo a caverna, é só esses 2 gigantes ai, e aqui fora também não tem muita coisa não, tem só umas coisas ai, que esses gigantes comem ai praticamente isso ai, é meio que irrelevante para a gente ai entramos na caverna, como padrão, não tem inimigo nenhum vamos só explorar aqui, bem de boa, sem ter pressa vamos dar uma olhada em tudo aqui, ver se tem alguma coisa por fora, para atirar no final, como padrão, não tem muita coisa não deixa eu dar uma olhada aqui, não tem não aqui temos moedas, bem interessante temos um livro de maestria aqui também, armadura pesada menos um nível, para ficar tomando porrada ai temos um baú, dinheiro e flecha, e é isso ai vou terminando o vídeo por aqui, se gostou deixa o like e se inscreve no canal, até a proxima